E aí pessoal, tudo bem? Estou aproveitando aqui o meu longo do final de semana para mostrar para vocês a última parte do vídeo de navegação eu tracei um percurso desse treino e eu estou navegando nele então eu vou mostrar no relógio para vocês como a gente acaba aparecendo no Garmin quando a gente está navegando aqui vocês estão vendo a linha preta é onde eu estou indo e a verde me indica onde eu tenho que ir eu estou numa encruzilhada aqui eu vou mostrar o que acontece se eu sair do percurso comecei a sair do percurso vamos ver o que ele vai acusar ele vai começar a notar que eu estou me perdendo vocês conseguem ver ali a linha preta e agora já me vibrou no relógio e está dizendo que estou fora do curso então o seu pulso vibra ele faz você voltar para o percurso vamos voltar aqui ele vai dizer que eu voltei ao curso ali voltamos para o percurso então vou ser difícil de se perder ele avisa esse aqui é um outro gráfico que eu queria mostrar olhem só ele me mostra ali em verde o que eu já fiz do treino quanto acumulado que eu já fiz me mostra todo o gráfico de otimetria do que falta então é bem completo as outras telas a gente pode configurar e mostrar o que você quiser perfeito galera é bem simples e bem intuitivo depois que você traçar o percurso correto é só seguir ok? vamos seguir aqui para o treino do interior de Bento valeu grande abraço